E o seu filho está de férias, mas o orçamento da família está apertado para mandar a criançada para um intercâmbio no exterior? Pode ficar tranquilo, um acampamento promovido por uma igreja evangélica pode ser a opção certa para a garotada treinar o inglês. Confira na reportagem de Tamiris Clare. É minha segunda vez aqui no Brasil. Não, essa matéria não foi gravada nos Estados Unidos e nem todos nessa sala são americanos. Fabrício e Ricardo estão apenas praticando e treinando para as férias em um acampamento diferente. O English Camp, muito que ele me ajudou foi na minha socialização com o pessoal, porque eu conheci muita gente nova aqui do Brasil mesmo. E mais ainda com o pessoal dos Estados Unidos, porque eles são muito abertos, entendeu? Você conversa com eles na boa, eles querem saber sobre a nossa cultura, eles são muito interessados na gente. 22 americanos como os Mirna vêm para o Brasil para trazer um pouco dos Estados Unidos para os campistas. A californiana diz que é uma grande oportunidade de ajudar aqueles que querem aprender inglês e ainda conhecer um pouco mais sobre a vida deles em Manaus. Fabrício, que vai pela primeira vez ao acampamento, não vê a hora do dia 8 de julho chegar. Estou muito querendo ir, mas eu estava em período de prova, colégio, então hoje como estou na faculdade, eu tive um tempo assim para ir. Eu fiquei de férias, então tive esse momento assim tão esperado. Eu sempre sonhei em ir. As inscrições para o acampamento terminam no dia 3 de julho e podem ser feitas na igreja, na Avenida Pedro Teixeira, no bairro Chapada. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus